E agora vamos com a previsão do tempo para toda a região sul do Brasil. Bom, repare que nós estamos tendo a influência desse núcleo de ar quente muito intenso que está sobre a região do Paraguai e da Argentina. Em Uruguaiana ontem quase chegou a 41 graus, municípios próximos, vizinhos. E essa região que está em marrom, pegando parte aqui da região do norte da Lagoa dos Patos, região central aqui do Rio Grande do Sul, a temperatura deve ficar próxima ou acima dos seus 36, 40 graus, tá certo? E aqui pode passar dos 40 graus nessa faixa aqui mais clara. No extremo oeste aqui vai ficar entre 36 e 39, região de Chapecó 33, 36. E essa região mais aqui do litoral, Vale do Itajaí, 36, 36 graus. No norte também esquenta bastante, Londrina, aquela região mais ali que faz divisa com São Paulo, também vai ficar próxima aí dos seus 36, 35 graus. Todos os dias a gente vai seguindo com essa característica. Repare que amanhã também calorão, muito quente mesmo, mesma situação. Não muda quase nada aí na sexta-feira, calorão, só o que muda é que aqui na região de Itapiranga pode chegar a 40. E essa região aqui do Rio Grande do Sul pode passar dos 40 graus. O sábado também vai ser um baita de um calorão, também pode chegar uns 43, 44 graus nessa região. Então vai ser muito quente mesmo. E toda a parte aqui também do Paraná também, mesma situação. E vai seguindo muito quente, Grande Curitiba também, sempre com temperaturas acima dos 30 graus, toda essa região aqui do sul. Até o fim de semana calorão. O que muda, pessoal, é a questão da chuva. Tempo bom com sol e calor no dia de hoje. Alguns temporais passageiros podem voltar a acontecer nessa região aqui do sudoeste, o oeste do Rio Grande do Sul. E o Costão da Sé também pode ter organização e formação de alguns temporais. Por conta do vento do quadrante nordeste a norte, associado aí os altos padrões de umidade relativa do ar e temperaturas altas. O que favorece esses temporais passageiros aqui, típicos de verão. Mesma situação nessa quinta-feira. Amanhece com um pouco mais de nuvens aqui no litoral, com algum chuvisco. Nas demais áreas, tempo bom o tempo todo. Risco de temporais no Rio Grande do Sul. Na sexta também, risco de temporais no Rio Grande do Sul e aqui no Costão da Sé. Nas demais áreas, tempo bom, com pancadas bem isoladas de verão. Sábado, sol e calor. Pancadas bem mal distribuídas de verão no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Principalmente do oeste ao sul do estado. E no domingo, esses temporais seguem mais distribuídos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e parte do sul do Paraná. Bom, seria isso então as informações. Nos próximos dias segue bem quente, com sol e calorão. Esses temporais bem isolados que acontecem no Costão da Serra. Algumas áreas do litoral. Nas demais, tempo bom. No Rio Grande do Sul começa a ter mais instabilidade. Vagarosamente, dia após dia. E no fim de semana, os temporais são mais aleatórios. Um pouco mais generalizados, principalmente no domingo. Beleza, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até mais. E no fim de semana, os temporais.